Eu vejo muita gente que tá postando aí na internet, que tá fazendo exercício físico dentro de casa. Tá dando um jeito, corre em volta da mesa, levanta móvel. Aí eu te pergunto, e a cabeça? Você tá treinando a cabeça ou tá vendo só o Big Brother? Uma questão de produtividade e economia de energia. Sim, o cérebro também é um músculo, tem que ser treinado. Pra isso, pra você treinar o seu cérebro, eu apresento o meu curso de improviso especial pra quarentena. Um curso pra você improvisar dentro da sua própria casa. O curso é pra qualquer pessoa, pra você que é ator, improvisador, mas pra você que é médico, engenheiro, palhaço, músico. Qualquer coisa, você pode treinar os princípios da improvisação. Criatividade, rapidez, raciocínio, trabalho em grupo. Pra isso, vão ter conteúdos de vídeo toda semana. Eu vou apresentar pra você jogos rápidos, exercícios super divertidos que você pode fazer tanto sozinho, quanto com outras pessoas que estiverem dentro de casa com você. Também vão ter exercícios mais extensos, que você pode fazer durante vários dias, durante a sua semana, pra treinar princípios muito importantes da improvisação e anotar os resultados depois. Vou passar também as bases da improvisação, usando como exemplo, cenas de espetáculos de improviso. Vai ter também muito conteúdo exclusivo, com comentários de outros improvisadores, feedbacks de alunos que já fizeram o meu curso em São Paulo. Além disso, você também vai ter um contato direto comigo, pelo WhatsApp mesmo, pra conversar sobre improviso, tirar dúvidas sobre os exercícios. E tudo isso por R$14,99 por mês. R$14,99. Parece que eu tô vendendo um sanduíche. Parece fast food, mas não. Você acessa meu canal do YouTube, clica lá no link Seja Membro, e vai ter acesso a todo esse conteúdo dentro da própria plataforma do YouTube. Clica lá em Seja Membro, no meu canal do YouTube. R$14,99. Todo esse conteúdo pra você. E se você tiver alguma dúvida, se você quer fazer ou não, me manda uma mensagem direta lá no Instagram. Cunha Lucas com dois S no final. Me manda um direct lá, que eu te explico melhor. E eu te vejo nas aulas, tá bom? Valeu!